Josiane dos Teclados ao Vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Deixe escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais A Fê Estúdio, gravando tudo ao vivo Saudades é um sentimento que vai matando aos poucos E cada segundo nos deixando loucos Preciso acabar com essa solidão Eu não consigo parar de pensar em você Deixe escurecer e amanhecer No quarto do meu apartamento Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais Paixão, queres acabar com o meu coração Paixão, queres acabar com o meu coração Já mandei embora esta solidão Você é passado e eu sou o futuro Você pode chorar, pode sofrer E lembre que um dia eu amei você Agora sou eu que não te quero mais E lembre que um dia eu amei você Tamo junto pessoal Josiane dos Teclados As músicas mais antigas As músicas bacanas aí Essa foto também é um pouco antiga Mas achei legal, né? Estamos fazendo ela aqui Saindo aqui de Pro lado do Pará, Roraima Tá bom? Hoje vamos enfrentar aí Umas estradas meio esburacadas Bacana, hein? Josiane dos Teclados na Seresta Tamo junto Manda abraço aqui pro nosso amigo Canal Nostálgico Que está ali na frente Nosso amigo Canal Nostálgico Está aqui, ó Opa! Canal Nostálgico está aí Também Da Juan Ferreira Também o Rony de Souza Pessoal do Brega Pessoal, é o seguinte Também quero mandar um abraço Pra cantora Silvana Braga Que ela está com o pessoal Trazendo muita gente do gospel Quem precisar de uma foto Ela faz lá Ela ajeita lá Isso aí é com ela É o seguinte Silvana Braga Cantora e divulgadora E nós estamos mandando um abraço Também para a nossa amiga Selma Wagner E toda a turma aí Do Brega Que está com a gente Pessoal também Das nossas lives Das 19h30 Live da Carreta Josiane dos Teclados Se atingir 5 mil visualizações Antes de 30 dias Isso é rápido, né? Nós vamos fazer uma carreta lá Com 60 minutos Hoje é uns 15 minutinhos Vamos chegando até Altamira ali Beleza, pessoal? É, parazão aí E estamos juntos Se der Aí quero mandar um abraço Pra todo mundo lá Da nossa live, hein? É isso aí Vamos torcer Vamos compartilhar Pra gente fazer Já fiz Josiane Aí já está com mais de 100 mil 200 mil visualizações É, então É nóis, viu? Vamos lá, Nostálgico Vamos lá, Dauã Vamos lá, todo mundo Pra carreta na live Chat lá Pra todo mundo bater um papo Pra dar um alô, hein? Na sua cidade Josiane dos Teclados Ao vivo Eu vou operar alguns dígitos do meu RG Do SIG, do SIG, do SIG, do SIG, da caixa, postal e trocar de a fé Mudar de rua Mudar de rua Até a minha assinatura Até a minha assinatura E fiz de contato E fiz de contato Agora sou outra pessoa Com o mesmo refrão Mudar de rua Mudei a marca do perfume Desodorante Mudar de rua Mudar de rua Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito e se esse pé de inédito não for o bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica encontrar Em motel, embora eu não durma de festa, de turma, de brinca e de prato Eu pensei fazer uma plastar e usar uma fantástica dentro de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não fraco mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito e se esse pé de inédito não for o bastante Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante Eu sonhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos amamos e caçamos de manhã Era de trabalhar e difícil era levar a um bom pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de anos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Ah Josiane dos teclados ao vivo Vou andando pelos luz Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem vermo mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Volto então Começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Bacana pessoal A Josiane dos Teclados Aqui pro lado do Pará Que bacana, hein? Canal Nostáudico da Juan Ferreira Divulgações também Nosso amigo Júnior, né? É o Júnior que é do Nostáudico Luiz Cristóvão E também Ronilis Souza Turma do Brega Tamo junto da Seresta Isso aí, vamos aguardar Se der 5 mil Vem pra carreta na live Aí vocês vão gostar, hein? Que a turma toda tem um chat lá Manda um alô Muito legal Valeu, um abraço a todos Fui!